Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui para mais um relato, trazendo aqui mais conhecimento para vocês, diante da experiência dessa pessoa que tomou o tempo dela para colocar aqui em palavras tudo que ela pôde e sentiu da parte de Deus para compartilhar aqui com vocês. Então vamos começar esse relato de hoje. Eu avisei a vocês já no outro vídeo, deixo claro aqui novamente nesse vídeo logo de início que o meu WhatsApp está disponível no meu website, eu sempre deixo também aqui na descrição dos vídeos, mas esse número, gente, é para vocês entrarem em contato em relação a atendimento ou em relação ao curso de terapeutas. Muitas pessoas me mandam áudio, às vezes longos, eu não posso, eu não tenho condições de estar ouvindo todos os áudios, então eu peço que vocês, né, se quiserem mandar o seu relato através do meu website também ou pelo meu e-mail que eu vou deixar aqui abaixo, relato, pontassobreviventearrobahotmail.com vocês só enviam, né, para mim e aí eu venho aqui e gravo o vídeo, ok? Porque se eu for ler e ouvir todos os áudios, né, eu não vou dar conta de fazer as coisas que eu preciso fazer, tá bom? Então vamos lá. Olá Cris, por favor mude meu nome real no meu relato, pois tenho muito medo. Bom, meu relato começa aos 15 anos. Vim de uma família que não se importava muito comigo, até que conheci o ser. Estava na rua andando de bicicleta e ele passava me encarando, eu, sem nem entender, ficava super sem graça. Ele namorava uma colega, detalhe, ele é uns 14 anos mais velho, então ele foi sempre me olhando ainda quando namorava com ela. Ela morava em outra cidade, não sabia, até que um amigo apresentou e continuei achando estranho, mas segui e me apresentei. E tudo bem, até aí normal, eu não tinha interesse. Como somos vizinhos, ele sempre ficava me esperando em frente ao portão dele, ou me enviava recado para chamar ele quando chegasse da escola. Eu o via esperando, mas eu entrava para a casa correndo. Acho que inconscientemente já sabia. Até que ele insistiu e começamos a conversar. Tinha terminado o namorinho com o rapaz da minha idade na época e gostava dele estar sensível. Ele foi se aproximando e tudo começou a acontecer. Era o love bombing, frases dele. Éramos parecidos em tudo, nunca gostei de alguém assim, acho que te amo, até chorou. Eu caí. Começamos a namorar e ele me levava para restaurantes, shoppings, e eu me senti especial. Até que um dia ele foi grosseiro pela primeira vez. Negou o fato e logo depois comprou presente para se desculpar. Passou um tempo e ele comprou alianças de compromisso e ao trocarmos as alianças, ele pediu para eu colocar a minha. Tipo, coloca a sua aí. Nossa, gente, que coisa romântica, né? Super estranho, mas eu segui com aquilo. Então comecei a sair com a mãe dele e ela foi tirando tudo de informação de mim e eu bobinha, falei tudo. Então, a suposta ex dele veio ao bairro e achou super estranho me ver e me cumprimentou com raiva. Eu respondi inocentemente, pois para mim já haviam terminado. O que mais tarde fui descobrir que eu era a nova vítima e ela o descarte. Uau! Minha família queria se mudar e teríamos que ir para a casa de um tio para depois se mudar. Pois bem, como sabiam que namorávamos, minha família forçou o casamento dizendo casa logo. Vai morar logo com ele? E eu, humilhada, fui aceita pela família dele na casa deles onde sofri os piores abusos da minha vida. Chegando a tentar me matar. Sim, sou cristã e logo após o casamento na igreja a avó dele veio até mim brigando do nada. Me tranquei no quarto e enquanto ela gritava que não havia feito o suficiente como a empregada da casa só pensei em tomar todos os remédios que vi pela frente. Enquanto ouvia as seguintes frases Isso, sua maldita, se tranca aí e aquele seu Deus que não vale nada o que ele vai achar de você agora? Tomei os remédios, mas Deus me ajudou e me deu forças então corri ao médico e graças a Deus percebi que os remédios que tomei não me teriam dano maior. Ele, quando pedi para me levar ao médico, se negou e ficou ao lado dos familiares. Passou, fiquei bem, retornei à casa pois não tinha para onde ir e contei o ocorrido a ele que pareceu ter empatia. Aí ela diz, pareceu. Na mesma semana, a prefeitura enviou um carro de assistência social para que eu buscasse atendimento psicológico no posto. Quando retornei do trabalho, lá estava um familiar me dizendo você tentou se matar, sua louca. Que vergonha para sua mãe. Infelizmente, não tinha para onde ir e assim ficou por anos, sem ajuda, sozinha e sendo humilhada. Entre parênteses, ela escreve Engraçado, como sempre tem um familiar que parece ajudar e entender. Eles me culpavam por tudo não me faziam suficiente, só incomodava até que nos mudamos Ele me largava sozinha e ia para a casa de parentes Eu confusa e difamada e me culpando por tudo Teve outros episódios de gritos e humilhações e eu não sei como aguentei Talvez a necessidade, por estar sozinha contava para meus familiares, mas ninguém quis ajudar Anos se passaram e engravidei da minha bebê Até então, já vivia para eles, trabalhando para eles e vivendo por eles sem vida própria Então saía para a rua por horas Às vezes implicavam por eu ir almoçar no horário e não fazer o trabalho, afinal estava grávida Trabalhei até o último dia de gestação e quando foi se aproximando ao final os abusos foram se intensificando Não comia no horário, perdia consultas médicas tudo pelo trabalho deles Ele não me ajudava em casa e quando deitava para descansar ele vinha gritando Mas logo depois dizia que foi grosso sem perceber porque estava estressado Aham Olha a busa aí, gente Passei dias no carro, no sol de nove meses esperando ele fazer algumas coisas pedi água e ele fingiu que esqueceu e estava sem comer há mais de oito horas Morde a sopra, no fim ele falaria que eu faço isso a ele Né, a projeção Meu filho nasceu, mas infelizmente faleceu depois de três dias Meus sentimentos Hoje ele usa o luto do nosso filho para se vitimizar com a nova vítima e me torturar Então fui em busca de terapia e acabei descobrindo que não era normal estar vivendo aquilo Aí comecei a assistir vídeos e contava tudo para ele Não sabia ainda E fui aos poucos descobrindo os abusos Então Deus usou uma pessoa para falar na igreja Você passa uma luta naquele lugar Mas deixa que eu cuido daquela família Estou te livrando de uma depressão que iria te deixar louca E aquilo você perdeu Que tipo que você perdeu, né? Tudo aquilo que você perdeu Eu darei outro Darei, né? Restituirei Então dois anos se passaram e Deus me devolveu meu milagre Então tudo mudou E ficou pior Só não morri Pois tinha minha avó comigo Que finalmente enxergou os abusos que vivia E até o momento não enxergava Estava tudo armado Ele já estava atrás de outro suprimento E como descobriu os abusos Armaram contra mim Enquanto meu filho crescia Havia os olhares de deboche E o que parecia estar ao meu lado Era o Judas Que contava tudo E era falso comigo Sofri muito em três anos E Deus me pedia para jejuar e orar para sair E me mostrou em sonho Tudo o que viria a acontecer Uns dias antes teve uma súbita melhora no relacionamento Mas eu já estava me preparando para sair com meu bebê Até que com meu bebê no meu colo, na rua Fui abordada pela nova fonte de suprimento Como eu não sabia A reação não foi a esperada E o plano deu errado Desde então ele fica me falando que vai mudar E quer salvar o casamento Mas no fim Ele saiu como errado para todos E a tortura iniciou Ele tentava me induzir a ficar insegura Dizendo não conhecer E nunca ter feito nada com ninguém Sempre gritando e se fazendo de vítima Até simular que eu estava agredindo ele E do nada passou a se importar E a aparecer com nosso bebê na rua Coisa que nunca havia feito A família começou a me perseguir pelas redes sociais Comentando posts e fazendo fotos Dando presentes A meu bebê Que antes nunca aceitaram Eu ainda não saí Pois estou procurando lugar E ele não pode saber Pois fica chorando Até pedindo para dar voto de confiança Ele me acorda de madrugada E eu acordava com muita raiva Sem motivo Era sempre perto das 5 da manhã Então resolvi colocar o telefone para gravar E ele viu E instantaneamente parei de acordar Ele entrava no ambiente Que estava para assustar E antes disso Me observava de madrugada Ao dormir Contei Mas ninguém acreditou Ele foi me endividando E me deixando sem nada Mas guardei escondido O suficiente Para um mês de aluguel E estou em busca Ele fica nisso Fala que vai salvar o casamento Fica me acariciando Se não respondo tudo Para estourar E do nada A gritar Como se estivesse fazendo algo Para ele E para os vizinhos Escutarem Uau Me levou a locais Que íamos sempre E quando chego lá Todos me tratam estranho Mas ele normal E se desconfio Mesmo sem falar nada Ele começa a se vitimizar Na frente de todos Para que eu pareça louca Gente Isso é muito frustrante Só Deus na causa Quero sair Mas ele não me deixa Procurar casa Estou fazendo isso escondido Porém sozinha Pois não conto Com a ajuda de ninguém E continuo mandando currículos Pois espalharam Que não cuido do meu filho Que é meu maior amor Para que tirem ele de mim Sem nada Sozinha E com um bebê Irão alegar Que não tenho condições De criá-lo Não me deixam sair Para ir ao centro de referência Pedir ajuda Sempre uma desculpa Para me impedir Mas irei mesmo assim E é uma tortura forte Esses dias Ele fez questão De passar em frente A igreja que casamos Para aumentar ainda mais O sofrimento Está muito difícil Mas creio em Deus Que irei conseguir Tem muitas outras coisas Que eu estou vivendo Mas não conseguiria contar Apenas nesse relato Desde já agradeço E que Deus continue Abençoando a sua vida E peço desculpas Pelos erros de digitação Pois escrevi de madrugada Depois de uma tortura Pelo celular Obrigada Peço que aqueles Que creem Orem por mim Olha gente Eu vou falar né Todos nós Que passamos Por esses relacionamentos Quando Deus revela E a gente então Se posiciona Ainda é uma grande luta Para conseguir sair Disso daí Porque existe O abuso psicológico A pessoa fica Naquela confusão Agora ela tem um filho A dependência Financeira Financeira Então assim É se fortalecer É orar É jejuar Como Deus te pediu Para fazer E ele vai te mostrar O caminho Ele vai levantar As pessoas E as portas Serão abertas Para a honra e glória dele Para testemunho Daquilo que ele está fazendo E fará ainda Em sua vida E através da sua vida Então firme e forte Sim Todos nós estaremos orando Por isso Que Deus te fortaleça Que Deus traga a estratégia Que você precisa E tudo o que você necessita Para você conseguir fazer A vontade dele Então fique em paz Eu sempre falo aqui Romanos 8, 28 Tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus E Deus sabe De tudo o que você passou E ainda tem passado Então ele irá te livrar disso A hora que você menos esperar Quanto menos você esperar Aí Deus vem e te surpreende Deus não deixa Seus filhos enganados E Deus sempre está ali Amparando Cuidando Nos detalhes Então Na hora perfeita dele Tudo irá acontecer E eu creio que você ainda Voltará aqui Para dar o seu testemunho Dessa fase De conclusão De fechamento de ciclo De libertação No sentido de você Estar fora desse ambiente tóxico E é isso gente Eu deixo aqui esse relato Agradeço a você No caso Eu nem sei o seu nome Você pediu para alterar o nome Não temas Deus é contigo Ok Por mais que essas pessoas Tentem intimidar Quando a gente está forte Eles ficam desse tamaninho Então não temas Quando a gente tem Deus Em primeiro lugar Deus envia seus anjos A cuidar de nós Ok Fique firme Fique forte Cuide do seu bebê Cuide de você E tudo ficará bem Tudo isso vai passar Essa é a boa notícia De um jeito ou de outro Tudo ficará bem Ok E é isso gente Eu espero ter ajudado Se vocês tem algum relato Envia aqui para a gente Eu já deixei o meu e-mail Aqui nos comentários E também na descrição desse vídeo Tem o meu website E eu tenho uma novidade maravilhosa Para vocês Que em breve Vocês terão acesso Ao panfleto Ao folder Que eu e a equipe Do curso de formação em terapeutas Criamos Para que todos vocês Possam ter Esse PDF Se você quiser imprimir Distribuir Se você quiser enviar Nos grupos Por e-mail Vamos levar Essa conscientização adiante O valor Eu vou cobrar Algo que é simbólico Para que esse valor Seja então investido Para que possa imprimir Mais e mais planfletos Porque isso tem um custo Então cópias serão impressas No Brasil Para serem distribuídas por lá Aqui nos Estados Unidos Também E por e-mail Pelo WhatsApp Está ótimo Ficou lindo Gente Os alunos ali Todos participaram Bolando as perguntas Para ficar um conteúdo Bem legal Bem informativo Libertador Assim a pessoa vai ler Vai fazer as perguntas Poderosas ali E vai falar Ok Eu sei Que eu também estou Num relacionamento abusivo A pessoa vai se identificar ali Tem algumas características Da codependência também Tem contato Para maiores informações Tudo isso num panfleto Para honrar e glória de Deus Então se você quer ajudar Se você quer fazer parte dessa equipe Dessa conscientização Um real Você envia E você vai receber direto No seu e-mail O PDF E aí se você quiser Como eu falei Imprimir e distribuir também Glória a Deus por isso E se você quiser Somente estar enviando o digital Por mensagem de WhatsApp Por grupos de WhatsApp Por e-mail Para os seus parentes Amigos Conhecidos Fiquem à vontade O importante é que Juntos somos mais fortes E essa conscientização A gente pode levar adiante sim Ok Então assim Que Deus Leve adiante Esse panfleto Esse folder Para que as pessoas Possam ser Mais e mais Libertas Desse mal Porque olha Mesmo a pessoa ainda estando ali No relacionamento Só dela saber Com quem ela está lidando Com quem ele está lidando Isso é libertador Você vai entender As pessoas vão entender O que realmente estão passando E que o problema Não está nessa pessoa E sim Nesse mau caráter Né Nessa mulher Ou nesse homem Com um transtorno de personalidade Que eu falo Que é uma falha no caráter Lá tem características também De uma forma bem ampla Né E bem clara Gente Ficou lindo E é isso Que eu deixo aqui pra vocês Que Deus abençoe a todos Beijos Enorme no seu coração E a gente se vê em breve No próximo vídeo O próximo vídeo é mais um relato Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau